Salve família, tamo junto, tamo misturado. Hoje eu trouxe pra gente analisar um produto que eu usei há anos e sempre uso quando eu preciso. Então o que eu tô te falando é porque eu já usei e eu garanto que é um velho conhecido de você também, do pessoal das antigas, que é o Potemim B12. Isso mesmo, quem não conhece o Potemim B12? Ele é um suplemento vitamínico mineral que eu já usei nos cães, que tem sempre ali naquele cantinho onde a gente tem algum remédio, suplemento, o Potemim tá lá. Na minha opinião, ele é um bom suplemento e com valor muito acessível, unindo um alto custo-benefício. Por que tá falando isso, professor? Porque eu já usei há anos e nesse vídeo eu quero compartilhar contigo toda a experiência que eu tenho com o Potemim B12. Então eu vou te falar os pontos positivos, os pontos negativos, vou te falar quando que eu dou pro meu cão. E algum perigo em dar Potemim B12 pro meu cão, professor? Pode acumular no organismo as vitaminas, os minerais? Pode prejudicar ele? Vou te falar os casos que eu uso, as doses que eu uso nos cães e por que que ele é tão bom. Resumindo, vou te falar tudo sobre ele, vou abrir a embalagem e vou dar pro meu cão contigo. Então assiste todo esse vídeo pra te não perder nenhum detalhe. Aproveita e já dá aquele like pra fortalecer, família. Eu comprei com o meu dinheiro e tô aqui compartilhando a experiência contigo. Acho que o like eu mereço. Compartilha com todo mundo que não sabe um suplemento bom e acessível pra dar pro seu cão. Às vezes tem um cão que tá emagrecendo, que não tá bem, tu já descartou e não é problema de saúde. Quem sabe o Potemim pode ser uma opção pra essa galera. Te inscreve no canal porque tem muito suplemento chegando. E não deixa de ver a nossa playlist dos suplementos aqui. Ali eu já trouxe cachorro forte premium, cachorro forte peliderme, organil, vitagold e muitos outros. Eu tenho certeza que essa playlist vai ajudar você a escolher um suplemento top pro teu cão. Vamos falar então do Potemim B12. Eu fiz um videozinho pra te mostrar ele. Olha! Tchau! Tchau! Ele vem, inclusive, com uma seringa, que é pra você dar pro cachorro. Então ele vem pronto pra uso. Mas professor, quanto que custa o Potemim B12? Tu sabe que no Brasil, na situação atual, tudo está aumentando. Então, quando tu for comprar o Potemim B12, dá uma pesquisada porque eu vi que tem uma grande variação de preço. 120 ml do Potemim B12 está saindo entre R$ 22,90 até R$ 29,00. Em alguns lugares eu vi um valor até maior. Mas mesmo assim, por 120 ml, eu considero ele um bom custo-benefício. Olha quanto que estão os outros para te poder fazer uma conta. A segunda coisa que eu preciso que tu entenda é, por que o nome Potemim B12? Aí é que está charada. E com isso tu vai entender para que você vai usar ele no teu cão, em que situações. Para entender isso, você precisa entender o nome. Por que o Potemim é B12? Porque ele traz as vitaminas do complexo B. Então você vai encontrar aqui B1, B2, B6 e lógico a B12. Você também vai ter o ácido pantotênico. Também é a famosa vitamina B5. Então ele é B12 porque ele tem todo esse complexo da vitamina B. E por que a vitamina B é tão importante, essencial para o teu cão? Eu já vou te dizer. Mas primeiro eu vou te tirar uma preocupação. Tu deve pensar, professor, será que se eu der muita vitamina do complexo B, como o Potemim tem rico, pode prejudicar meu cão? Pessoal, existem vitaminas que se acumulam no corpo e outras que não. A vitamina do complexo B é uma vitamina hidrossolúvel. Ou seja, ela não se acumula no organismo do cachorro. Ele tende a eliminar o seu excesso. Então aí eu já te tirei uma preocupação, não é verdade? E por que a vitamina B, professor, é tão boa para o cachorro? Porque ela ajuda no sistema nervoso do mesmo. No sistema imunológico. No cérebro. No metabolismo. Na pele e nos músculos. Ela ajuda até na pelagem do teu cachorro. Até para ele ficar com mais gás, com mais energia, com os músculos mais, digamos, bombados. Ela vai prevenir a anemia e ajuda no crescimento e desenvolvimento do filhote e do cachorro. Inclusive, é muito indicada na lactação da fêmea e na estação. Então aí eu já te respondo a resposta. Será que dá para a fêmea que está amamentando ou lactando? O potemim você pode dar. Segundo o fabricante, inclusive. Aliado a tudo isso, ela ainda faz com que o cachorro diminua os seus estresse. Então, professor, quando que tu usa o potemim B12? Em todas essas situações. E principalmente, quando o cachorro, por exemplo, está com falta de apetite. E eu já descartei que não é nenhuma doença. Quando ele está com uma anemia, quando eu vejo que o cão está ficando fraco, emagrecendo, só emagrecendo, tu dá comida, dá comida, e o cachorro não ganha peso. Em casos até de infecções. Para cães idosos, eu também costumo usar. Para casos que ele se estressou ou vai se estressar, como uma viagem. Quando eu quero dar um up no cachorro. Quando eu quero que ele dê um salto no seu crescimento. E aí eu estou falando tanto na musculatura, no apetite, que vai fazer ele ingerir mais comida. E também na beleza. Porque está ligado diretamente à pelagem do cão. Agora só uma coisa que tu precisa saber. Quando há falta da vitamina B12 no teu cão, o que acontece com o teu cachorro? Ele começa a perder peso. A gengiva e os lábios começam a inflamar. Você tem muita queda de pelo. Além da anemia e de ser muito mais propício à infecção. Então se o teu cachorro está com algum desses sintomas, fica atento. Ou é uma doença ou ele pode estar tendo uma falta de vitamina B12. Eu também dou para cães que você faz muito esporte. Aqueles cães de competição. Cães que você exige muito do organismo dele. E para cães idosos? Isso é como eu faço. Tu deve estar perguntando também. Mas como que eu dou o Potemim B12, professor? O fabricante diz que não tem frescura com o Potemim B12. Você pode dar na água, dar na comida, dar diretamente na boca. Com a minha experiência, meu amigo. Se você botar na água, o cachorro não come. Se você botar na ração, ele pode recusar. Eu pego a seringa que vem nele e coloco diretamente na boca. Vou te mostrar como eu faço. Olha! Obrigado! Meu grande amigo e companheiro Buster, e eu costumo, quando eu acho necessário, suplementar com Potemim B12. Tenho ótimos resultados, porque tudo que eu tô te falando aqui, não é porque eu comprei e vim ler assim, assado, não. Porque eu te explico e já dei pros meus cães e obtive ótimo resultado. O que não é bom, eu chego e falo aí na lata pra você. Pronto, falei. E quanto tu dá, professor? O fabricante manda você dar 1ml pra cada 2kg de peso vivo do animal. Agora me conta, tu já usou o Potemim B12? Já deu pros teus cães? Comenta aqui se tu gostou, se tu não gostou. Então tu já sabe, tô com um cachorro muito magro, não ganha peso, não ganha corpo, tá sem apetite, tu descartou que não é doença? Se tu for de Potemim B12, tu vai ter um ótimo resultado. Pronto, falei. Tá ganhando o quanto da empresa, professor, pra fazer essa propaganda do Potemim B12? Nada. Fui lá e comprei tudo com meu dinheiro, nem desconto na agropecária eu ganhei. Então dá aquele like pra fortalecer. Já compartilha com todo mundo que tem cachorro, com todo mundo que tem pitbull, com todo mundo que tem American Bunny e por aí vai. Pra eles saberem os benefícios do Potemim B12. Te inscreve no canal pra te não perder nenhum super vídeo que tá chegando. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro.